Eu tô bebendo cachaça porque a mulher me deixou Hoje eu tô bebendo por causa daquele amor Minha vida virou parra, meu lance é um problema Não quero nada com ela, só mulher é teu esquema Eu vou bebendo cachaça porque a mulher me deixou Hoje eu tô bebendo por causa daquele amor Minha vida virou parra, meu lance é um problema Não quero nada com ela, mas mulher é teu esquema E a partir de hoje eu tô futeiro na pista Eu pego as toques, fica na minha fita Linda, gostosa, só pega um olharão Eu tô bebendo cachaça porque a mulher me deixou Eu tô bebendo por causa daquele amor Minha vida virou parra, meu lance é um problema Não quero nada com ela, só mulher é teu esquema A partir de hoje eu tô futeiro na pista Eu pego as toques, fica na minha fita Linda, gostosa, pega um olharão Eu tô bebendo cachaça porque a mulher me deixou Hoje eu tô bebendo por causa daquele amor Isso é um problema, não quero nada com ela Mas mulher é teu esquema A partir de hoje eu tô futeiro na pista Só pego as toques, fica na minha fita Linda, gostosa, só pega um olharão Tem que ficar comigo e vem com a fata do sumingão E hoje eu vou beber cachaça porque a mulher me deixou Corrida desgraçada é essa Mas eu tô bebendo cachaça porque a mulher me deixou E hoje eu vou beber cachaça porque a mulher me deixou Hoje eu tô bebendo por causa daquele amor Minha vida virou parra, meu lance é um problema Não quero nada com ela, só mulher é teu esquema A partir de hoje eu tô futeiro na pista Só pego as toques, fica na minha fita Linda, gostosa, corrida, boa e solteira Manda a pegada na pegada do papai E hoje eu vou beber cachaça porque a mulher me deixou Segura baixinho, vai assim, vai Isso, vai Segura baixinho E hoje eu vou beber cachaça porque a mulher me deixou Hoje eu tô bebendo por causa daquele amor Minha vida virou parra, meu lance é um problema Não quero nada com ela, só mulher é teu esquema Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre o bala e o outro já não se encontra lá Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Será que isso é verdade, hein? Fizemos todos os planos, mas uma noite dessa hora eu saí Chamo suas amigas pra me divertir Mas não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã E nem ligou e nem mandou mensagem Acho que eu mereço tanta sacanagem O que falar de mim, amor Eu sei que é saudade Eu sei que é saudade Mas não é quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre o bala e o outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre o bala e o outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos todos os planos, mas uma noite dessa hora eu saí Chamo suas amigas pra me divertir Mas não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã E nem ligou e nem mandou mensagem Acho que eu mereço tanta sacanagem O que falar de mim, amor Eu sei que é saudade Fizemos todos os planos, mas uma noite dessa hora eu saí Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre o bala e o outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Quem quando bebe lembra Entre o bala e o outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos todos os planos, mas uma noite dessa hora eu vejo saída Chamo suas amigas pra me divertir Mas não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã E nem ligou e nem mandou mensagem Acho que eu mereço tanta sacanagem O que falar de mim, amor Eu sei que é saudade Olha quem ama de verdade quando bebe liga Olha quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre o bala e o outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Entre o bala e o outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos todos os planos, mas uma noite dessa hora eu saí Chamo suas amigas pra me divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã E nem ligou e nem mandou mensagem Acho que eu mereço tanta sacanagem O que falar de mim, amor Eu sei que é saudade E sábado passado eu avistei ela Cheguei no carro preto e ela me enrolhou Parei o carro na hora de salsar Que foi nessa hora que ela se apaixonou Menina linda eu vou te falar Que a partir de hoje eu não vou te perder Sei que você tá carente Mas hoje eu vou levar você Menina linda linda eu vou te falar A partir de hoje eu não vou te perder Sei que você tá carente Mas hoje eu vou levar você Mas hoje eu vou levar você Menina linda linda eu vou te perder Mas hoje eu vou levar você Menina linda eu vou te perder Vai lá então Você morava no meu coração O tempo todo achava estar em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração E vai morar no meio do lado é certo e sã E você foi Olha aqui na minha vida A pior Que linda Você foi Olha aqui na minha vida A pior Eu digo inquilina Chama na pegada Você morava no meu coração O tempo todo achava estar em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração Vai morar no meu coração Vai morar no meio do lado é certo e sã Você foi Olha aqui na minha vida Olha aqui na minha vida Eu digo inquilina Inquilina Com pisadinha E você foi A minha vida A pior Eu digo inquilina Que linda Chama na pegada Você morava no meu coração O tempo todo achava estar em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração Que vai morar no meu coração E vai morar no meio do lado é certo e sã Você foi Você foi Olha aqui na minha vida Eu digo inquilina Você foi Olha aqui na minha vida A pior Inquilina Foi difícil você acreditar Que eu sou um cara bacana E quantifica e vê que nós se ama Esquece algo isso e vem com tudo aqui pra cama Olha por isso é que me ama amor Foi difícil você acreditar Que eu sou um cara bacana E quantifica e vê que nós se ama Desce algo isso e vem com tudo aqui pra cama Olha por isso é que me ama amor Foi esse cara que você está vendo Tô problemado Tô com ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Olha por isso é que me ama amor Foi esse cara que você está vendo Tô com ciumento Tô com ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Vai Foi difícil você acreditar Que eu sou um cara bacana E quantifica e vê que nós se ama Mais esquece algo isso e vem com tudo aqui Pra cama Olha por isso é que me ama amor Foi esse cara que você está vendo Tô problemado e tô com ciumento Mas você sabe que eu sou um foda na cama Olha por isso é quem me ama Esse cara que você está vendo Tomou de mar com um pouco de medo Mas você sabe que eu sou foda na cama Olha por isso é quem me ama Esse cara que você está vendo Com um pouco de medo Mas você sabe que eu sou foda na cama Olha por isso é quem me ama Foi difícil você acreditar que eu sou um cara bacana Que vê que nós se ama Desce logo isso e vem com tudo aqui pra cama Olha por isso é quem me ama Esse cara que você está vendo Tomou de mar com um pouco ciumento Você sabe que eu sou foda na cama Olha por isso é quem me ama Isso demais, isso machuca papai E amor, sou esse cara que você está vendo Tomou de mar com um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Olha por isso é quem me ama Na casa da vizinha putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e esfrego na cara E na cara do papai Na casa da vizinha putaria na sala, na sala Na sala, na sala Eu pego o danadinho e esfrego na cara E na cara do papai Aí eu fico louco, começo a tomar merda Eu e as meninas e um monte de mulher Tem hora que eu tô pro baixo, com quatro mulheres por cima Tomando uma gelada e curtindo com as novinhas Olha na casa da vizinha putaria na sala Olha que eu pego o danadinho e esfrego na cara Olha que eu pego o danadinho e esfrego na cara Olha na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai Aí eu fico louco, começo a tomar merda Eu e as meninas e um monte de mulher Tem hora que eu tô pro baixo, com quatro mulheres por cima Não, não é gelada e curtindo com as novinhas Na casa das meninas e uma bataria na sala Ô menina, dona Pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai Chama na pegada do Jackson Pego o danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Aí eu fico louco, começo a tomar merda Eu e as meninas e um monte de mulher Tem hora que eu tô pro baixo, com quatro mulheres por cima Não, não é gelada e curtindo com as meninas Olha na casa da vizinha putaria na sala Eu pego o danadinho e esfrego na cara E toma pisadinha, esfrego na casa das meninas Putaria na sala, ô menina danada Pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai Pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai E pra galera do Rio de Janeiro e a galera do Ceará E é mais ou menos assim Alô, dono do bar E curti uma moda Olha que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Faz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não atende Eu te mando mensagem, você visualiza Que ele já nem responde Isso é pra machucar, machucar, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa e uma moda E hoje eu vou embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Faz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa e uma moda Hoje eu vou embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Faz cachaça pra minha mesa Mais uma semana e eu tô te ligando E você não atende Eu te mando mensagem, você visualiza E não me responde Isso é pra machucar, machucar, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa e uma moda Hoje eu vou embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Faz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa e uma moda Hoje eu vou embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Faz cachaça pra minha mesa Um litro de uísque Eu vou levando um ar de caixa Descendo a cachoeira Acabou cada mulherada E no paredão vai rolar um visonteiro Paredão na picha Já é a farra do vaqueiro Olha que um litro de uísque Eu vou levando um ar de caixa Descendo a cachoeira Acabou cada mulherada No paredão vai rolar um visonteiro Paredão na picha Já é a farra do vaqueiro Bota a bebida Com o vaqueiro Com o vaqueiro Quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Com o vaqueiro Quer correr Quer correr Quer correr Sufoneira Com o chofólo Com o vaqueiro Quer tocar Até o dia Vai, vai Chama na pegada Do papai Um litro de uísque Eu vou levando um ar de caixa Descendo a cachoeira Acabou cada mulherada E no paredão Vai rolar um visonteiro Paredão na picha Já é a farra do vaqueiro Olha que um litro de uísque Eu vou levando um ar de caixa Descendo a cachoeira Acabou cada mulherada Hoje no paredão Vai rolar um visonteiro Paredão na picha Já é a farra do vaqueiro Bota a bebida Com o vaqueiro Com o vaqueiro Quer beber Quer beber E bota a cela no cavalo Com o vaqueiro Quer correr Quer correr Quer correr Sufoneira Com o chofólo Com o vaqueiro Quer dançar Até o dia Clarear Já é a farra do vaqueiro 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 Fazendo a diferença Fazendo a diferença Um litro de uísque Eu vou levando um ar de caixa Acabou cada mulherada O paredão vai rolar um visonteiro O paredão na picha Já é a farra do vaqueiro Olha que um litro de uísque Eu vou levando um ar de caixa Acabou cada mulherada O paredão vai rolar um visonteiro O paredão na picha Já é a farra do vaqueiro Bota a bebida Com o vaqueiro Com o vaqueiro Quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Com o vaqueiro Quer correr Quer correr Quer correr Sifoneira Com o chupol É quem o jaz Quer tocar Até hoje é clareia Vem Vem na pisadinha Do papai Quem quer ficar com o joque de teclado Mais ou menos assim Eu vou te pegar de jeito e levar o meu aberto E fazer o enfim até o dia amanhecer O enfim que é muito bom É fácil de aprender E quer ir comigo Vamos que eu enfim tô com você Em finca 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 Oh danada Em finca Vem finca Oh novinha Sapequinha Vem finca Vem finca Vem finca Já está legado e a novinha está por cima Eu vou te pegar o meu aberto Em finca E fica o bom rosto Para a novinha Em finca Em finca Em finca Em finca Em finca Em finca Oh danada Em finca 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 Eu vou te pegar de reino E fazer o meu aberto E fazer o meu aberto Em finca Até o dia amanhecer Em finca Em finca É muito bom E é fácil de aprender E quer ir, mas eu amo Danada Que eu enfim tô com você Para a novinha em finca Agora a pisada do jarro Que os teclados É mais ou menos assim Ah, vai danada Errei Vem finca, vem finca, vem finca, vem finca, vem finca Eu deitado e a jovinha por cima, vem finca, vem finca, vem finca Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me fez assim, desontelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou, eu conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sede, um monte de dia no leio da putaria O doutorzinho estourou, toda a rumaça, as top do meu lado Sou a queira, bairro nada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, oh, vergonha Chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Vem a pegada que eu faço gostosinho O meu pai que me fez assim, desontelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou, eu conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sede, um monte de dia no leio da putaria O doutorzinho estourou, toda a rumaça, as top do meu lado Sou a queira, bairro nada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, ela chegou bem Chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Aonde eu chego é só a sede, um monte de dia no leio da putaria O doutorzinho estourou, toda a rumaça, as top do meu lado Sou a queira, bairro nada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, vem a pisadinha Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Vai na pegada do jacos, tenta aqui Foi o meu pai, fiquei me preso assim Desmantelado, raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sede, um monte de dia no leio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado, só as top do meu lado Sou a queira, bairro nada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou quem? O doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida No negócio é rapariga, no negócio é rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Uma bandida, uma bandida, uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida No negócio é rapariga, no negócio é rapariga A não anda armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida No negócio é rapariga, no negócio é rapariga A não anda armada, mas parece uma bandida Uma bandida, uma bandida, uma bandida Meu celular, co-co-co-co-co-co-co-co Eu fui atender no banheiro Essa coisa de rapariga Nem me perturbo o dia inteiro Manda mensagem de amor E depois vem merda de dinheiro E passa o dia, passa a noite Ela só gastando meu dinheiro, ela gasta meu dinheiro Mas eu sou feliz da vida, meu negócio é rapariga, meu negócio é rapariga A não anda armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Meu negócio é rapariga, meu negócio é rapariga A não anda armada, mas parece uma bandida Uma bandida, uma bandida, uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Mas a não anda armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Meu negócio é rapariga, meu negócio é rapariga A não anda armada, mas parece uma bandida Uma bandida, uma bandida, uma bandida Com o celular, vou Se diga, 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 do Me atender no banheiro Isso é coisa de rapariga E me invertou o dia inteiro Manda mensagem de amor Se diga, 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 do E depois vem merda de dinheiro E passa o dia, passa a noite Ela gasta meu dinheiro, ela gasta meu dinheiro Mas eu sou feliz da vida, meu negócio é rapariga, meu negócio é rapariga A não anda armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Meu negócio é rapariga, meu negócio é rapariga A não anda armada, mas parece uma bandida Uma bandida, uma bandida, uma bandida E atender no banheiro Essa coisa é coisa de rapariga E me invertou o dia inteiro Manda mensagem de amor E toma mensagem de amor E toma mensagem de amor E depois vem merda de dinheiro Passa o dia, passa a noite, pai Mas vai gastando meu dinheiro, ela gasta meu dinheiro Mas eu sou feliz da vida, meu negócio é rapariga, meu negócio é rapariga A não anda armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Ô mulher donada, é essa minha, hein Pede, mas quem se engana, hein papai Eu sou feliz da vida, meu negócio é rapariga, 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 meu negócio é rapar